A melhor época do ano já chegou e se você, assim como eu, também ama o Natal, fica nesse vídeo que hoje eu vou mostrar os detalhes da montagem da árvore de Natal aqui do Estante da Lulis. Curtiu? Então pega um café ou, para entrar neste clima natalino, um chocolate quente. E vem comigo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Estante da Lulis. Se você está acompanhando o canal pela primeira vez. Muito prazer! Eu sou a Luana e por aqui compartilho edições antigas da minha estante. Mas o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Dando as boas-vindas ao mês de dezembro, estamos aqui para falar de Natal. Esta época maravilhosa que enche nossos corações de alegria. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a montagem da árvore de Natal aqui da minha biblioteca. Mas antes de tudo, se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. E também, se você curte muito o Natal, assim como eu, deixa o seu like aí nesse vídeo. Eu ainda não abri os pacotes com os ornamentos natalinos que eu comprei. Deixei para abrir junto com vocês. Eu comprei uma árvore também. E a compra da árvore eu fiz na Shopee. E os enfeites eu comprei na Shein. Então, se vocês gostarem de algum dos itens que eu mostrar por aqui, eu vou deixar todos os links aí no box de informações, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o meu pacote. E vou mostrar os detalhes aí de cada enfeite para vocês. Gente, quanta coisa bonita. Calma. Meu Deus, espera. Olha aqui, já vamos começar com os azevinhos. Gente, quantos vêm aqui? Muito legal. Olha só que fofinho. Deixa eu abrir aqui já um para mostrar para vocês. Olha que bacana. Depois eu vou mudar o ângulo da câmera para mostrar todos os detalhes para vocês aí de cada... De cada enfeite. Deixa eu puxar aqui uma cadeira para a gente ir colocando os enfeites. Vamos lá o que mais que nós temos aqui. Gente, isso aqui é muito legal. Essa aqui é uma fita. Obviamente, né? Como vocês estão vendo. Mas ela é uma fita luminosa. Olha só. Tem aqui uma... Vai pilha. Espera aí. Deixa eu ver. Pausa aí, produção, que eu vou procurar pilhas. Duas horas depois. Volta por aqui com as pilhas em mãos. Que linda. Nossa, muito bonita. Muito bonita. Vamos lá para o nosso próximo pacote. Ai, gente, olha só. Esse aqui eu comprei para fazer o topo da árvore. Olha esse laço. Próximo. As bolinhas, ó. Eu comprei justamente, né? Da mesma cor do topinho. Para a gente fazer uma coisa harmônica. Ai, gente. Eu amei isso aqui quando eu vi lá. Olha só. Tem Papai Noel, tem rena. E ele é de tecido, ó. De estopa, não sei. Tem um tecido aqui bem legal. Esqueci o nome. Deixa eu ver o que mais. O esquilo. Sabe por quê? Porque daí eu vi umas nozes lá. Eu pensei, como é que eu vou comprar as nozes e colocar na árvore se não tiver um esquilo? Olha isso. Que fofura. Mais. As nozes, gente. Olha o tamanho das nozes. Vou mostrar uma. Olha. Ah, legal, né? Aqui a luz. Então, eu não quis colocar um piscar tradicional. Resolvi comprar esse daqui porque eu achei tão fofinho quando eu vi lá. Vamos ver como é que ele vai ser. E faça-se a luz. E olha um face. Calma, agora vai fazer. Aê! Gente, olha que lindo. Cadê a caixa? Eu já tinha aberto aqui um pedacinho pra me dar uma espiada, né? Eu podia ver se tava tudo certinho, né? Conferir o produto. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí pessoal, como é que ficou? Me conta aí nos comentários o que vocês acharam da nossa árvore de Natal aqui do Estante da Lunes. E com o cenário pronto, é hora de contar para vocês se prepararem, porque nós teremos uma série especial por aqui, com vídeos sobre livros de Natal até o final do ano. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí para acompanhar tudo isso e ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, fiz com muito carinho para vocês e a gente se fala no próximo vídeo. Beijos, tchau!